O caso aconteceu aqui na cidade de Nanuque, estamos aqui na Polícia Civil com o investigador Evandro Costa, vai dar detalhes sobre este caso, infelizmente, né Evandro? Mais um caso de estupro devulnerável aqui na nossa cidade, aqui na nossa região e a polícia aí foi cumprir esse mandato de prisão contra este rapaz, não é mesmo? Você pode dar detalhes aqui para os ouvintes aqui da 94, Evandro, que está nos ouvindo neste momento? Sim, Diana, bom dia. Nessa última sexta-feira, 20 de outubro, a nossa equipe, eu também participei dessas diligências, nós nos deslocamos até a rua Águas Formosas para fazer cumprir, então, esse mandato de prisão que havia sido expedido pelo juiz da comarca aqui da cidade de Nanuque. Um homem, já em idade avançada, um idoso já, ele foi investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, as investigações conseguiram comprovar, através, inclusive, de laudos que se tratavam, então, de molestação aí a uma criança desde os 10 anos de idade, que, inclusive, é neta desse homem. Então, ele foi preso lá, em virtude desse mandato de prisão, na rua Águas Formosas, e foi encaminhado ao presídio regional local, onde fica agora a disposição da justiça para o prosseguimento do processo, já em âmbito judicial. A gente pede que qualquer informação ou qualquer denúncia acerca desse tipo de crime, a pessoa pode denunciar para o 181, que é o número aqui da Polícia Civil, através de uma denúncia anônima, que ajuda bastante nas investigações, tendo em vista que esse tipo de crime, eles são mais difíceis de detectar, porque ocorre sempre em âmbito residencial, no âmbito doméstico, em que facilita mais para esses autores o cometimento desse tipo de crime. Então, as denúncias, que alguém tenha um conhecimento de algum tipo desse crime, pode chegar, ouvir na delegacia e denunciar, ou procurar, ou ligar através do 181, que será tudo investigado. Nós temos aqui a delegacia, com uma equipe já especializada nessas abordagens, nesses tipos de crime envolvendo a violência sexual. E nós temos visto aí, nos últimos meses, recentemente, alguns indivíduos, inclusive, sendo condenados por mais de 18 anos de prisão por esses tipos de crime, que é resultado então de um trabalho de investigação, todo aqui feito pela Polícia Civil, através de todos os profissionais, tanto da perícia técnica quanto da medicina legal, que atua bastante nesse tipo de crime para comprovar as materialidades e ligar esses autores à prática desses crimes e encaminhar tudo isso para a justiça, onde esses autores, na maioria dos casos, eles são condenados. Então, nós tivemos, recentemente, algumas condenações pelos crimes desse tipo de violência sexual e, nessa última sexta-feira, foi o cumprimento de um mandato de prisão. Esse indivíduo vai ficar preso preventivamente e o processo segue na justiça até a prolatação de uma sentença de condenação pelo juiz da comarca da cidade de Nanuque. Levando, quando você fala, o indivíduo está investigado ou foi investigado até chegar ao ponto de apreensão, já houve uma denúncia do caso antes da polícia já começar a investigar? Sim, é decorrência até de um inquérito policial para investigação. Esses crimes, eles afetam bastante a nossa sociedade e ele requer uma atuação mais eficiente, mais efusiva, mais eficaz da polícia civil e das outras instituições. Então, após essas investigações, que são de competência da polícia civil realizar esse tipo de investigação, encaminhado isso para a justiça e, havendo um entendimento pela prisão, pode ser solicitada tanto pelo delegado de polícia quanto também pelo Ministério Público. E aí, levado a cabo, sendo expedido esse mandado pelo juiz, a pessoa só pode ser presa por autorização judicial se não se tratar de um flagrante. Então, a justiça expedindo esse mandado, aí é cumprido. Esses crimes de natureza sexual, eles são um pouco mais complexos, requerendo então um pouco mais do trabalho da polícia civil, que tem sido feito aqui com excelência, para chegar e determinar, de fato, a materialidade e comprovar a autoria desses indivíduos aí e levá-los à prisão e, quem sabe, uma futura condenação na justiça. E aí, levá-los à prisão e, quem sabe, uma futura condenação na justiça.